U.S.A.! U.S.A.! Sobre a natureza, a estela é forte, forte e pulmonoso E Deus no mundo espere, a judeza é adorada Entre outras milas do Brasil, ô pátria amada Dos filhos desse sol, eu sou gentil, pátria amada, Brasil Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo Quero trazer aqui pra vocês a lembrança da motocicleta Que já aconteceu ali nos Estados Unidos, ali na Flórida Vocês já viram aí um trechinho que passou ali Patriotas ali cantando o hino nacional Ali lá na Flórida, em Miami, nos Estados Unidos E nós teremos agora, novamente, agora com a presença do presidente Bolsonaro Em solo americano, fazendo outra motocicleta Que será de grande sucesso agora em Orlando Vou deixar vocês assistindo aí Muita gente participou dessa motocicleta aí na Flórida Onde aconteceu, teve a motocicleta Teve também o pessoal de carros ali, motocariata Teve gente a pé, teve gente até filmando com drones E foi muito bonito, isso aconteceu há nove meses atrás Entendeu? Nove meses atrás São essas imagens que aconteceram ali na Flórida, nos Estados Unidos E amanhã, dia 11 de junho de 2022 Acontece outra motocicleta em Orlando Com a presença do mito O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro Que tá nos Estados Unidos Que participou ali da Cúpula das Américas Tá bom? Seja muito bem-vindo ao canal Compartilha, se inscreva E seja aqui agraciado com essas imagens aqui Já aquecendo aí os tambores aí Pra gente prestigiar o nosso presidente O nosso brasileiro motocicleta ali em Orlando Seja muito bem-vindo ao canal Fique com as imagens agora Fique com as imagens agora